Vamos lá, pessoal. Muita gente aqui nos comentários. Eu fiz vários vídeos aqui sobre a terceira dose, né? Que o Ministério da Ação já autorizou, já tá tomando os idosos, né? E aí saiu uma notícia, isso é em todos os jornais, que a OMS é contrária a essa aplicação de terceira dose. Isso gerou uma polêmica grande. Muita gente aqui nos comentários. Júlio, não tô entendendo mais nada. Não era a OMS que dizia e tal. O que é que tá acontecendo? Só pra vocês entenderem. Cada um dos órgãos que a gente fala, o órgão de saúde, pública, tudo isso, eles têm o seu papel e a sua função, né? Muitas vezes existem opiniões e frases políticas de decisão, que às vezes as pessoas confundem com a opinião científica. Eu vou explicar que vocês vão entender direitinho. Ninguém está falando que a terceira dose não protege mais a pessoa que tomou. Isso a gente tá falando de ciência, de decisão individual. Eu, Júlio, meu pai e minha mãe tomaram Coronavac duas doses lá em janeiro ou fevereiro. Agora, o Brasil está aplicando a terceira dose. O que eles vão tomar, claro, dá maior proteção, aumenta a imunidade. A OMS não desfez nada disso. Nada, nada disso, né? O que ela tá falando é o seguinte. A OMS, quanto ao órgão político, às vezes as pessoas confundem. O que é que acontece, né? E durante esse debate de vacina, assim, isso desgastou muito porque as pessoas às vezes confundiam. Existem entidades que elas têm decisões e são decisões políticas. E existem, essa mesma entidade, ela embasa muitas decisões políticas dele em frases e opiniões científicas. E normalmente na ciência há polêmica. Então o que é que acontece? O OMS, quanto à organização, ela tá olhando pro mundo todo. Então vamos entrar na lógica do OMS. O OMS tá olhando um continente como a África, com menos de 5% da população vacinada, 6% da população vacinada. Num país que é todo global e quando ela imagina que a proteção vai ser uma vacina de todas as pessoas. Enquanto você olha um país como os Estados Unidos, que tem vacina sobrando. Quem quiser vai lá, estão dando prêmio, estão dando isso. E com milhões de vacinas estocadas, né? Então essa disparidade faz com que ela pense assim, poxa, eu tenho um país com vacina sobrando, que olhando pra sua população, tá aplicando a terceira dose pra proteger mais, que é cientificamente algo factivo, né? Tem trabalho, tem tudo isso, né? Mas enquanto tem um continente como o africano, que tem quase nada da população vacinada. Então ele, quanto à entidade, ele dá às vezes uma opinião que é uma opinião política. Política é isso. É entender essa lógica, você tá pensando como um todo, é como se a gente dissesse assim, eu como entidade, eu estou olhando como esse global. E além disso, que é uma verdade, a gente tá falando de uma pandemia num mundo conectado. Então se a África não resolver esse problema, possivelmente contágio, novas mutações, talvez a vacina não pegue. Então assim, talvez seja um problema que se estenda por muitos anos, por causa dessa disparidade, né? De acesso à vacina. Essa é uma lógica, né? A lógica que é... Enquanto o Brasil, os Estados Unidos, o Ministro da Saúde, ele não vai resolver, ou não vai pensar inicialmente no problema global. Não tô nem entrando no método se é certo, se é errado, né? Se os Estados Unidos deviam doar e depois pensar... Não tô dizendo isso, né? Tô imaginando a lógica. O Ministro da Saúde, que eu achei super correto, eu achei isso mesmo ser feito, enquanto que tá pensando no povo brasileiro, ele tá imaginando. O Brasil tá caminhando bem com as segundas doses, mais de 90% da população adulta, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, já tomaram pelo menos uma dose, né? Com 40 e pouco por cento das pessoas segundo a dose, né? Tão esperando aqueles três meses, foi um tempo um pouco prolongado, mas foi a estratégia que tinha dentro do contexto da vacina. Então, já dá sim pra eu pensar pros vulneráveis. Quem são os vulneráveis? São pessoas imunossuprimidas, que tão achando-se maior de pegar Covid, já que a vacina não é 100%, né? Então eu vou dar um reforço, né? Os idosos, que mesmo com as duas doses, a gente sabe que a imunidade do idoso é pior, então ele tá pegando ainda Covid, eu vou pensar nisso. Então, assim, não são coisas que se choca. A OMS, em momento nenhum, disse que a vacina não funcionava. O que ela disse, basicamente, foi isso. Dentro do contexto que a gente tem, né? É muito mais relevante as evidências, o corpo de evidência é muito mais forte de que você proteger com as duas doses, né? Ou aquela vacina que é de dose única, uma população desprotegida, é muito mais relevante, tem muito mais evidência do que esse debate da terceira dose. Então ela, enquanto entidade, ela tá pesando muito esse aspecto global do que enquanto Estado-nação, enquanto país. Ah, Júlio, então o que acontece nessa decisão? Ah, a gente, enquanto indivíduo, eu, como o Júlio, que fala aqui isso no YouTube, cabe a gente assistir, é muito difícil. A gente ter qualquer interferência ou entrar nesse debate, né, de saúde pública, eu nem entendo tanto esse aspecto, né, dessas decisões, quanto interfere no país, o que a MS pode fazer com os Estados Unidos, pode tomar vacina, não entendo, não entendo disso. Eu acho que esse campo de política é um dos mais complicados mesmo e carece, às vezes, assim, do mesmo raciocínio que a gente tem como raciocínio médico, que é o que eu faço o tempo todo com vocês, sobre a vacina, sobre estudo, sobre pesquisa e tal, porque são decisões políticas que, sem dúvida nenhuma, elas interferem na saúde da população. Ninguém tem dúvida disso, né, mas elas são um pouquinho mais complexas. Ou seja, você, como eu, que é ser humano, indivíduo, eu estou aqui em São Paulo, você está aí na sua cidade e tal, o que você vai fazer? Seguir as diretrizes que o Ministério da Saúde tem falado e tem feito. Chegou a sua idade, tome sua terceira dose. Se você lê em algum lugar, a MS não indica e tal, não tem nada a ver com essa decisão de dizer que não tem base científica. O que, e até a crítica que ela faz, assim, sobre o acúmulo de informação, ela fala que hoje, né, é justamente isso. Para as pessoas, a terceira dose tem bem menos corpo de evidência do que essas duas doses. É fato, todo mundo sabe disso, né? Mas os trabalhos têm mostrado que aumenta a imunidade, reduz o car... Então, assim, para você, indivíduo, você vai olhar. O que o Ministério da Saúde tem recomendado? Na minha idade, já está para eu tomar a terceira dose? Ótimo, tome. Julio, qual vacina eu vou tomar? Também vai seguir. Realmente, essa partida... Como eu falei, evidência científica, às vezes tem coisas que a gente tem um corpo muito forte, como é isso que a vacina protege contra a Covid, bateu o martelo, a discussão é só que as pessoas meio teimosas, sabe, que querem argumentar e tal, mas hoje em dia o mundo todo está vacinando, ninguém está mais questionando isso, né? A terceira dose, qual vai ser? Tem um corpo de evidência menor, mas até agora, tudo que a gente tem mostra, sim, que pode, tomei Coronavac, tomei Pfizer, tomei AstraZeneca, tomei Pfizer, eu dou o exemplo de minha esposa aqui que tomou, então tem evidências, né? O corpo menos robusto de evidência da que a vacina protege a Covid, com aquelas duas doses, existe sim, é menos, mas tem um corpo de evidência razoável, né? E além disso, também tem um corpo que esse fato de você tomar a terceira dose é possível, é o provável que vai acontecer, vai aumentar a sua imunidade individualmente, vai reduzir a chance de você pegar Covid, em especial depois daqueles seis meses inicial que foi o que a fase mostrou. Então se for tomar a terceira dose tem que ser com o tempo um pouquinho mais espaçado, né? Tomar uma, duas, três, uma na sequência da outra, senão provavelmente não vai ajudar tanto, né? Esperar um pouco chegar a esse período parece ser o mais seguro para você fazer, tá bom? Entendeu essa dúvida? Se qualquer coisa deixa aqui no comentário, essa realmente foi confusa, quando eu vi, eu fui pegando, eu fui lendo para ver o que o mestre tinha a falar de verdade, porque realmente está lá, está em título, toda a matéria saiu toda essa semana, o MS é conta terceira dose, contra a terceira dose, mas depois quando você destrincha, você consegue entender essa lógica, né? Não é que ela seja a conta, no contexto do mundo é muito mais relevante você vacinar a África do que os Estados Unidos ou o Brasil está dando terceira, está pensando nas estratégias das terceiras doses, ela quanto a entidade está pensando desse jeito, tá bom? Espero que tenha ajudado, qualquer dúvida deixa aí, eu vou tentar fazer esses vídeos mais elaborados para vocês, que está cada vez mais polêmico e mais difícil alguns detalhes, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.